Eu quero entrar na folia, meu Deus, você sabe lá que é isso? Batutas de São José, isto é, parece que tem feitiço Batutas têm atração que ninguém pode resistir Um frevo desse bem fácil, mas a gente se distingui Deixa o frevo rolar, eu só quero saber se você vai ficar A meu bem sem você, não há carnaval, vamos cair no passo e a vida gozar Deixa o frevo rolar, eu só quero saber se você vai ficar A meu bem sem você, não há carnaval, vamos cair no passo e a vida gozar Eu quero entrar na folia, meu Deus, você sabe lá que é isso? Batutas de São José, isto é, parece que tem feitiço Batutas têm atração que ninguém pode resistir Um frevo desse bem fácil, mas a gente se distingui Deixa o frevo rolar, eu só quero saber se você vai ficar A meu bem sem você, não há carnaval, vamos cair no passo e a vida gozar Deixa o frevo rolar, eu só quero saber se você vai ficar A meu bem sem você, não há carnaval, vamos cair no passo e a vida gozar A meu bem sem você, não há carnaval, vamos cair no passo e a vida gozar A minha bem sem você, não há carnaval, vamos cair no passo e a vida gozar